Férias e as operações nas rodovias estaduais e federais que cortam o leste mineiro são para manter a ordem e retirar de circulação pessoas e o que a polícia chama de coisas também, né? Em conflito com a lei, na BR-259, em Governador Vladares, um ônibus foi parado e uma passageira apresentou um comportamento de muito nervosismo. E aí o Miguel vai contar o resto pra gente. Começou a tremedeira, o que é que dá, hein, Miguel? Boa tarde pra você. Ei, Nico, boa tarde pra você, boa tarde a todos que acompanham a gente pelo Balanço Geral desta quarta-feira. Pois bem, né? Se ficou inquieta, se deu a tremedeira, alguma coisa errada tinha, viu? Pois bem, a Polícia Militar Rodoviária fazia uma fiscalização em frente ao poço da PM Rodoviária sentido ao Distrito de São Vítor. O ônibus seguia para o município de Conselheiro Pena, no Vale do Rio Doce. A mulher ficou bastante nervosa quando viu os policiais militares. Com isso, a polícia claramente suspeitou de alguma coisa ali que estava errada. Então, a polícia fez uma busca na bolsa que estava com a mulher, inclusive a bolsa do filho dela, que também estava com ela dentro do ônibus. Tinha alguns brinquedos e a PM encontrou uma porção de crack e cocaína dentro da bolsa. Segundo a ocorrência, a mulher disse que receberia dois mil reais pelo transporte da droga, só que não disse para quem entregaria ou entorpecente. Com isso, um familiar da mulher foi contatado e a criança foi entregue a ela. A mulher foi encaminhada para a delegacia civil. O sargento, Leonardo Mansky, está conosco para dar outros detalhes desta ocorrência. Durante a fiscalização de trânsito, na BR-259, KM-144, no Poço Sassuí, foi feita ordem de parada para o ônibus, que fazia a linha de Valadares e a Conselheiro Pina. É após essa abordagem aí, quando estávamos no interior do ônibus, a autora ficou bastante nervosa e inquieta com a nossa presença. Diante desse fato aí, foi feita uma entrevista, uma abordagem com essa autora e encontrada em poder dela, na mochila da criança, essas substâncias entorpecentes. Vale ressaltar aí que a autora estava levando seu filho junto com esse tráfico de droga para dificultar a nossa abordagem. A princípio, ela não tem passagem, nem por tráfico, nem por outros aí. Segundo ela, essa é a primeira passagem por tráfico, mas ela já é quanto mais no consumo do tráfico, no uso do tráfico de drogas aí. Inclusive, ela relatou que estaria recebendo R$ 2 mil para entregar essa droga lá em Conselheiro Pina. A Polícia Rodoviária Estadual trabalha diuturnamente aí para trazer paz e segurança para os usuários da rodovia. Pois bem, Nico, está aí o resultado da operação Faro Fino, que vai continuar nas estradas que cortam a nossa região. Eu volto com você, Nico. É isso aí. É ordem, né, Miguel? Ordem. Tamo junto.